Já voltamos com o 6 Horas Notícias, eu peço a sua atenção para que você possa, olha, entrar no nosso Facebook, acabamos de abrir uma transmissão ao vivo e você pode compartilhar as informações do que está sendo divulgado no nosso programa de hoje para todo o Brasil. Então participe, interaja com a gente, daqui a pouquinho eu vou chamar o seu nome, tá? Agora vamos falar de coisa séria, o Tribunal Regional Eleitoral mantém o prefeito e o vice-prefeito de presidente Figueiredo caçados e publicou um acórdão que oficializa o presidente da Câmara como prefeito interino. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente agora é o repórter Jackson Salo da Terra, que está lá em presidente Figueiredo. Jackson, uma mudança então que vai mexer com a administração da cidade, não é? Bom dia. Bom dia, Alex, bom dia a quem acompanha o 6 Horas Notícias, é isso mesmo. O Tribunal Regional do Amazonas publicou na tarde de ontem o acórdão que manteve a cassação por unanimidade do prefeito e vice aqui de presidente Figueiredo devido a... abuso de poder econômico nas eleições de 2016. Com a publicação, o presidente da Câmara, Jonas Castro, assume como prefeito interino e deve aguardar ser notificado pela Corte Eleitoral na tarde de hoje para tomar posse como prefeito interino até a realização de uma nova eleição suplementar que está prevista aí para o mês de fevereiro. E aqui ao meu lado está o atual presidente da Câmara e que vai assumir como presidente como prefeito interino. Bom dia, prefeito, qual são as suas primeiras medidas a serem tomadas emergenciais nesse primeiro momento, já que vai assumir hoje, já como prefeito interino? Principalmente, vamos adiantar que nós não podemos deixar a máquina pública parar. Nós temos serviços essenciais, saúde, educação, que são prioritários. O coletivo é prioritário. Então, nós vamos hoje convocar todos os prestadores de serviço e os fornecedores para que compareçam a sede da Prefeitura e nós comecemos a discutir o que de fato está acontecendo. Porque na tarde de ontem eu tive a informação que as pessoas dos fornecedores estavam lá preocupadas porque não estavam recebendo e aí estavam paralisando. Inclusive, ontem mesmo não houve transporte universitário para Manaus. e provavelmente hoje talvez não aconteça o transporte escolar. Isso não pode acontecer. O município não pode, as pessoas, os cidadãos do município já foram muito penalizados por conta de uma má gestão que se encerra hoje. E a gente tem que garantir total apoio a todas as esferas do município. Ter a saúde, a educação, a infraestrutura, saneamento básico. Então, a nossa primeira missão é justamente convocar todos os prestadores de serviço os fornecedores para que compareçam até a sede da Prefeitura para a gente verificar o que de fato está acontecendo. Tá certo então. Olha, vale lembrar que Romero Mendonça e Mário Abraão ainda podem recorrer ao Superior Tribunal Eleitoral. Isso agora fora do cargo. Eu quero aproveitar e encerrar as informações de política aqui do presidente Figueiredo e parabenizar você, Alex, que está completando mais um ano de vida hoje e te convidar para cá para o presidente Figueiredo. Já que está no final de semana aí, vem aproveitar o final de semana para cá. Eu volto com você aí no estúdio. Você me pegou de surpresa, eu estava esperando isso não, viu, Jackson? Eu vou, eu estou precisando conhecer a terra das cachoeiras, eu não conheço ainda e eu vou para aí, eu já tenho lugar para ficar então, né, Jackson? Posso ficar na sua casa? Pode, pode. Posso? Beleza, então, agradecer. Agradecer então os parabéns e agradecer também a entrevista aí do presidente da Câmara, que agora é prefeito, né, de presidente Figueiredo. Obrigado pela participação de vocês dois ao vivo aqui no 6 Horas Notícias. E olha, gente, me pegaram de surpresa, já pensou, gente? Não esperava essa não. Esse assunto aqui de presidente Figueiredo, inclusive a gente já vinha trazendo, olha, há muito tempo, há muito tempo que a gente estava batendo nessa tecla de mostrar os problemas ali do município de presidente Figueiredo, que estava passando por problemas terríveis, olha. A questão do lixo, do lixo que não era colhido de forma correta, os buracos espalhados pela cidade de presidente Figueiredo que mostram que há uma má administração e o prefeito já vinha nessa, né, de sair e entrar, sair e entrar da prefeitura várias vezes. Agora ele é caçado e é recorrer, vai, se ele quiser recorrer, né, vai recorrer fora do cargo, né? E, minha gente, vamos seguir com mais informação, vamos falar agora sobre energia elétrica. A concessionária Amazonas Energia foi condenada, é condenada, aliás, em mais de mil processos por danos morais causados à população do município de Codajás, no interior do Amazonas. O Luiz Rodrigues é quem tem as informações pra gente. Põe aqui na tela. Exatamente. O juiz da comarca de Codajás sentenciou a empresa Amazonas Energia a pagar uma indenização no valor de R$ 12 mil a quase 1.100 pessoas na cidade. Isso por conta dos transtornos causados e prejuízos a comerciantes e populares por falta do abastecimento de energia elétrica no município. E olha só, não é a primeira vez que acontece isso na cidade. Diversos moradores fizeram manifestações por conta dessa situação e em julho deste ano também o juiz deu a sentença à empresa por falta do abastecimento. Ele solicitou até que fosse suspenso o pagamento das contas de energia para a população. Só que logo depois tudo se normalizou, mas nesses dias volta a acontecer também essa falta de abastecimento e a gente espera que com essa sentença a empresa também possa voltar a normalizar o serviço. Eu volto com você ao estúdio. Muito bom. Obrigado, Luiz Rodrigues, pelas informações. O serviço da Amazonas Energia, não é? A gente se conhece muito bem, já temos batido nessa tecla em todos os programas. Inclusive, tivemos um programa especial essa semana ou agora falando sobre problemas de eletricidade lá no Viver Melhor 2, em toda a região da Zona Leste, Norte, aqui. Enfim, toda Manaus passa por problemas de energia. Todo o estado do Amazonas passa pela falta de abastecimento. E tem um detalhe, um problema que ainda é maior. Olha, a conta, olha, que é altíssima. A gente acaba pagando valores assim extraordinários que não deveriam ser os valores pagos por nossos consumidores. E olha, eu quero mandar um alô para você que está acompanhando o nosso programa. A Divana diz assim, eu sou mãe de alunos aqui da cidade de Presidente Figueiredo, ela falando aí do interior, e os nossos filhos não estão nas aulas por falta de ônibus escolar. Olha, Divana, a boa notícia que eu posso dar para você é que um novo prefeito assume e vai tentar resolver esse problema, não é? A Alessandra Cajado diz, tem que setenciar a Amazonas Energia, concordando com a nossa matéria. E a Dayana Dávila Duque diz, bom dia, mando um alô aqui para o Japiim, estou arrumando as crianças para a escola. Eita, vida boa, a vida é ótima, não é, Dayana? Obrigado pela sua participação. Você de casa pode continuar interagindo com a gente, mande a sua foto para o nosso WhatsApp, daqui a pouquinho você vai aparecer na nossa tela, eu vou dizer o seu nome e vamos nos conhecer melhor, saber quem é que está do outro lado, assistindo o programa, tá certo? Continua com a gente, tem mais informação chegando na sua tela. Um jovem foi perseguido e morto a tiros na noite de ontem no São Lázaro, na Zona Sul de Manaus. Essa história você vai acompanhar agora aqui na tela, a polícia acredita que esse pode ter sido mais um acerto de contas pelo tráfico de drogas. Põe no ar. Os moradores da Zona Sul mais uma vez tiveram o sono interrompido por um tiroteio. O São Lázaro tornou-se aterrorizado pelos criminosos. Dessa vez o alvo era Alan Berg de Oliveira Monteiro, de 29 anos. Ele foi assassinado na noite desta quarta-feira, enquanto caminhava pelo bairro. A perseguição teve início aqui na rua Magalhães Barata e se estendeu até a rua São Lucas, também no bairro São Lázaro. A vítima ainda correu alguns metros aqui pela rua São Lucas e foi lá na frente, onde está aquela primeira viatura da polícia militar, que os bandidos alcançaram o rapaz e terminaram de matá-lo. Foram vários tiros de pistola 9mm. Os estojos ficaram espalhados pela rua. Ele era usuário de drogas e possuiu uma dívida um tanto quanto alta com a facção da qual ele fazia parte. Então foi informado por populares que não quiseram revelar o nome que isso aí não passou de um acerto de contas. A polícia realizou buscas para encontrar os suspeitos, mas eles não foram localizados. A lã não tinha antecedentes. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios. Pois é, mais um caso que fica aí sem resposta. Pelo menos por enquanto a polícia vai seguir investigando. Vamos falar ao vivo agora com a repórter Bárbara Mitoso. A gasolina vai ter um novo reajuste, presta atenção. Mas a gente tem percebido aí pelas ruas, não é? Coloca a Bárbara aqui na tela, que a gasolina agora está baixando de preço. Será que os postos estão freando, né? Puxando para trás o valor para depois apresentar esse reajuste na bomba? Não é, ô Bárbara? Como é que está a situação? Esse posto aí está com valores aí apresentados, né? Os valores são altos. Bom dia para você. Bom dia, Alex. Bom dia para você que acompanha o 6 Horas Notícias. É isso mesmo. Baixou de preço, viu? Nesse posto de gasolina que fica localizado aqui na rua Rodrigo Otávio, na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japim, o preço da gasolina está R$ 3,99. Agora sim, os consumidores, os motoristas precisam aproveitar esse preço porque ele vai aumentar, viu? Nesse posto está R$ 3,99. Tem alguns postos que a gente já passou, está R$ 4,29. O preço normal dele era R$ 4,54. Agora a gente fica imaginando para onde vai, né? Qual é o valor que vai aumentar aí essa gasolina? Porque a Petrobras já aumentou 4% lá na refinaria, na verdade, né? Nas refinarias já aumentou 4%. Isso é o segundo aumento em menos de uma semana, Alex, porque no dia 19 de novembro houve um aumento aí de 2,8% lá na refinaria. Então, esse preço aumentando na refinaria, lógico que ele vai aumentar aqui também para nós consumidores, né? Porque é repassado esse preço. A gente está aqui nesse posto, a gente vai mostrar um pouquinho a movimentação. Agora há pouco estava, sim, uma fila, mas é bem rotativo, viu, Alex? Ontem à noite, inclusive, a gente recebeu uma foto aí de uma fila quilométrica aqui nesse posto justamente por conta desse preço barato e que as pessoas estão correndo aí para poder aproveitar agora, nesse horário, o movimento está um pouco tímido, mas por conta do horário mesmo as pessoas já estão caminhando para o seu trabalho, né, Alex? Mas a gente aconselha que as pessoas realmente corram para abastecer o quanto antes, antes que aumente esse preço da gasolina, né? Olha, Bárbara, é uma estratégia dos postos justamente fazer isso, não é? É diminuir o preço para atrair o cliente, para que o cliente vá, procure o posto de combustível, abasteça o quanto antes, que aí eles vão gerar uma retabilidade maior, vão ganhar dinheiro de uma forma mais rápida. Você está mostrando as imagens ao vivo? Por enquanto, por enquanto, não é? A situação por aí está tranquila, mas daqui a pouco deve ficar bem cheia, não é? A gente sabe que o pessoal, olha, quando ouve a palavra promoção, corre para o posto de combustível. Bárbara, antes de encerrar essa participação ao vivo, eu quero parabenizar você, minha amiga. Feliz aniversário! Eu recebi os parabéns de link do Jackson Salva Terra, e agora eu repasso para você. A gente faz aniversário no mesmo dia, gente. Eu e a Bárbara Mitoso somos gêmeos, né, Bárbara? Fala aí. É isso mesmo. Parabéns para você também, viu, Alex? Feliz aniversário, muitos anos de vida, e somos gêmeos aí no dia, né? Pois é, obrigado, Bárbara. Bárbara, olha, eu vou fazer o seguinte. Antes de encerrar esse link ao vivo, eu quero que vocês tragam mais uma informação. É importante que as pessoas, quando procuram os postos, né, elas peçam uma nota fiscal, né? Isso garante que o nosso produto, o produto que a gente está comprando, vai ser notificado, vai passar realmente pelo imposto, não é? É isso mesmo, Alex. E não só a nota fiscal, mas também o teste, né? Se a pessoa quiser fazer aquele teste da procedência da gasolina, também pode pedir, é obrigação dos postos, é oferecer esse teste, né? As pessoas, quando pedirem, eles têm a obrigação de fazer ali o teste para saber a procedência dessa gasolina. E como você estava falando antes, Alex, realmente é uma estratégia dos postos de gasolina diminuir, não só para atrair clientes, mas também para eliminar o estoque. Porque eles estão com o estoque de gasolina no preço anterior. E aí, eles vão renovando com o preço novo, com esse aumento aí de 4%, que foi o que a Petrobras elevou aí para as refinarias. Ok, Bárbara, obrigado pela sua participação. Então, a qualquer momento, você volta ao vivo com mais informações para a gente. E olha, se a gasolina estava 4,19 e agora está 3,99, onde é que será que ela vai parar, hein? Será que ela vai ficar em torno de 4,40? Estou com medo, hein? Estou com medo desse aumento. É 4%, o negócio é grande, né? Então, a gente precisa ficar atento, ter olhos de fiscalizador mesmo. Temos que ser vereadores, né? Fazer o papel, às vezes, de vereador, fiscalizar e cobrar das autoridades uma solução, né? Para que a gente não possa ser lesado desse repasse de valor. Que o repasse seja justo. Não vamos mexer no bolso do consumidor. E agora vamos para o próximo bloco. Vamos saber como foi a repercussão da vinda do presidente Jair Bolsonaro pela segunda vez aqui no estado do Amazonas. E os impactos políticos das declarações na abertura da primeira feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus. É daqui a pouquinho, não sai daí, nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho